Jogando pop-te eletrônico até a filha acabar! Sim! Eu quero saber quantos níveis eu vou conseguir jogar antes da bateria acabar. Vamos descobrir agora! Conseguiu! Vamos para o nível 2. Uia! Tá pegando as manhas? Nível 3. Cê tá ficando lento. Acorda! Nível 4. Nossa! Não acredito que você chegou no nível 5. Ha 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 ha! O quê? Bem-vindo ao nível 1. A filha ganhou então.